Dia treze de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia treze de novembro às dez horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp vinte e um nove sete nove oito sete quatro meia meia oito. Graças e paz, família, povo amado de Deus, graças e paz, graças eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra de Deus. Vamos refletir no Evangelho do Cristo ressuscitado, tá bom? Esse é o tema. Comportamento ou posicionamento? Ou os dois? Comportamento, posicionamento ou os dois em graça? Antes disso, vocês já viram aí na abertura dessa mensagem, nosso irmão André Pimentel estará lá em Duque de Caxias, com nosso irmão Geraldo Moraes, dia treze de novembro, mantendo aí a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Estamos juntos, vamos que vamos, crescendo na graça e no entendimento e vivendo a liberdade dos filhos de Deus, tá bom? Então, queridos, esse tema, comportamento ou posicionamento, ou os dois, nasceu, né, fluiu aqui na minha mente, depois que eu gravei uma mensagem, eu coloquei aí nas redes sociais uma mensagem de uns três minutinhos e os comentários, né, diversos comentários, dentre os comentários, eu achei um interessante de uma pessoa, uma senhora, uma mulher, que ela comentou, criticando, dizendo, ah, este povo aí, esse povo que tá pregando o evangelho da graça, eles acham que o evangelho é comportamental, ou é comportamento, o evangelho não é comportamento, o evangelho é posicionamento. E aí eu parei um pouco pra analisar, pra tentar entender a mente desta pessoa, e eu cheguei à seguinte conclusão, Queridos, quando as pessoas não querem responsabilidade, quando as pessoas não querem relacionamento, quando as pessoas não querem compromisso, o que é que as pessoas fazem? Ela se exclui, ou ela se exclui, ou ela traz um argumento, uma argumentação, para condenar, para desfazer, criticar daquele que pensa diferente. Eu vou dar um exemplo simples, um exemplo simples. Um namoro, né, todos nós tivemos a nossa juventude, tô falando daquele que já estão aí meia-idade, como beirando aí os 30, 40 anos, enfim, quem é casado, quem tem um compromisso sério, quem é noiva, etc, quem tem um namorado, uma namorada, etc. Então quando você assume um relacionamento, você está assumindo um compromisso. E naturalmente, a partir do momento que você assume um compromisso, a partir do momento que você assume um relacionamento, naturalmente o teu comportamento, ele vai influenciar naquele relacionamento. É ou não é? Porque, um exemplo, se você era uma pessoa que gostava de muita farra, saídinha com os amigos, futebolzinho no final de semana, a moça gostava muito de bater papo com as amigas, sair sem dar, digamos assim, sem dar nenhum tipo de respaldo, de satisfação. Por quê? Porque a pessoa, de fato, era livre e tal. A partir do momento que você começa a se relacionar com a pessoa, tô falando de namoro ainda, de um relacionamento, de um casal, né, A partir do momento que você tá ali junto com aquela pessoa, a partir do momento que você se comprometer ou estar com aquela pessoa, naturalmente o comportamento vai mudar. Porque você vai passar a ser uma pessoa que, de fato, tem um compromisso. Agora, me diga uma coisa. A pessoa estava no sistema religioso, era escravo de pastor, escravo do sistema legalista, escravo dos homens, Aí um dia Deus abriu a mente para receber a palavra da graça. Você não tem mais um homem te pastoreando, porque quem te pastoreia, quem te conduz, quem te ilumina, quem te edifica, é o próprio espírito do Pai. Você não tem mais alguém ali cobrindo a tua vida espiritualmente, como você entendia no sistema religioso, porque você sabe que você está seguro na mão do Pai e ninguém te arrebata. Então, assim, você tem um comprometimento agora, diretamente com Deus, com o Criador, sem precisar passar por mediadores, por tutores, cuidadores. Então, agora, já que Deus se relaciona diretamente comigo, ou eu entendo que Deus habita em mim, que eu sou o templo do Espírito, então, o Evangelho agora não é comportamento, é um posicionamento. Foi o que essa pessoa deixou clara no comentário. Então, eu me posiciono, eu não preciso de um pastor, eu não preciso a um espaço, a um templo religioso, como nós fomos ensinados, porque Deus não está em um local específico, Deus não está em um local físico, Deus não se prende entre quatro paredes, então, isso é um posicionamento. Eu não perco a salvação, porque a salvação, ela é eterna, e nunca dependeu de mim, sempre dependeu do Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, isso é posicionamento. Eu não preciso de um homem colocar a mão na minha cabeça para dizer e declarar, falar, proferir palavras de bênção, porque eu já me sinto abençoado, eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos por Cristo Jesus, e isso é um posicionamento. Ótimo. Eu não preciso participar de projeto, campanha, desafio com Deus para prosperar, para fazer isso, fazer aquilo, porque eu sei que tudo que vem às minhas mãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do eterno. Isso é posicionamento. Ótimo. Parabéns. Isso é um posicionamento. Agora, o posicionamento que nós temos hoje, esse entendimento que nós temos hoje, isso isenta o relacionamento, o comportamento que nós devemos ter para com o mesmo Deus? Não. Mas segundo o comentário desta pessoa, um comentário totalmente carnal, de pessoas que mostram que não querem, não é dar satisfação para o homem, mas não querem dar satisfação ou ter um relacionamento ou manter um compromisso com o reino de Deus, querem viver a sua vida, o seu bel prazer, e quando vê alguém ministrando uma palavra onde o próprio Deus, por boca dos apóstolos, mediante o direcionamento do próprio espírito, o próprio espírito, nos chama a viver uma vida de temor, santidade que é separado, a uma vida de fato como novas criaturas, a se despir da velha natureza, a vencer o eu, o ego, isso é o que? É um posicionamento ou é um comportamento? Aqui agora já entra comportamento. Posicionamento é, eu estou salvo, eu estou abençoado, eu sou o templo do espírito, eu tenho a vida eterna no Cristo ressuscitado, eu estou no reino inabalável de justiça, eu estou perfeito em amor, eu sou um espírito aperfeiçoado, estou completo nele, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, o espírito santo é que me conduz, aí sim, é um posicionamento. Agora, dentro desse posicionamento, o próprio espírito ensina um comportamento. Sede santo, como é santo o vosso Deus, amai-vos uns aos outros como o Senhor nos amou. Aí já entra a questão de posicionamento, de comportamento e comprometimento, ou não? Para algumas pessoas, em graça, não, não precisa, se comportar de tal forma, porque isso aí é carnal. Aí começam os atestos fragmentados. Jesus não conhece ninguém segundo a carne. Isso aí é deixar de andar no espírito e andar na carne. Como? É totalmente o contrário. Andar no espírito é justamente fazer morrer as paixões carnais, como disse Paulo, a Timóteo. Fazer morrer as paixões carnais, as inclinações carnais. O Senhor vos chamou para a santificação e não para a prostituição. É um comportamento de quem é filho de Deus, de quem entende que está vivendo a graça de Deus. Não vou ficar aqui falando porque ninguém convence quem finge que tem cabeça dura, porque eu não acredito que a pessoa enxergue o evangelho dessa forma. Se enxerga, a misericórdia mas se não enxerga é só para a questão mesmo de se justificar para dizer que de fato não quer se responsabilizar. Voltando ainda à questão do namoro. Eu lembro que na minha época isso deve existir hoje ainda entre os jovens. Tinha a questão de namorar e ficar, paquerar. O que é o ficar ou paquerar? Você namorava sem compromisso. Namorava com um ali, aparecia outro ali você namorava o jovem a moça e o moço não tinha nenhum tipo de vínculo com aquela pessoa. A não ser se de falar ah não, vamos nos casar tal e tal estamos noivos aí sim, aí começava a se comportar diferente. Aí tem gente agindo na graça de Deus dessa forma. No sistema era casado com o sistema religioso. Tinha aquele compromisso com o sistema religioso não com Deus. Aí depois que Deus abriu a mente e abriu os olhos ao invés de ter esse compromisso agora essa relação com Deus esse relacionamento de temor de comprometimento não, agora não quer ter com ninguém. Então, porque o evangelho é um posicionamento eu estou perfeito eu não devo satisfação a ninguém. Então não importa porque em outras palavras essa pessoa e tantas outras pessoas pensam da seguinte forma ou agem da seguinte forma não vou dizer que estão agindo porque eu não conheço mas pensam e declaram então se eu fumo se eu bebo se eu me prostituo se eu estou mentindo se eu estou enganando não importa o importante é que eu sou salvo que eu sou abençoado que eu fui predestinado que eu sou santo como assim? que eu estou perfeito? como assim? você está falando de coisas espirituais ou está falando de comprometimento? ah não porque eu estou falando de coisas espirituais comportamento comprometimento isso é coisa de religião não é não não é não isso é mais alguém que quer se esconder se escondir atrás da religião agora quer se esconder atrás da carnalidade das suas paixões vamos lá? posicionamento Colossenses capítulo 2 versículo 10 olha o que Paulo disse isso é posicionamento e estáis perfeitos nele que é o cabeça de todo o principado e potestade pronto você está perfeito isso é um posicionamento eu li Colossenses 2 10 estáis perfeito nele isso é um posicionamento eu aprendi eu estou perfeito nele porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade glória a Deus posicionamento mais um posicionamento Efésios capítulo 1 versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo 4 como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos para o que? para que fôssemos ó ó então olha olha o comportamento já entrando aqui no posicionamento versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou opa abençoou posicionamento eu estou abençoado 4 como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo opa olha posicionamento eu fui eleito de Deus antes da fundação do mundo mas o texto continua para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor entre o comportamento então quem disse que é abençoado com todas as sortes de bênçãos quem disse que está perfeito no Senhor quem disse que foi eleito antes da fundação do mundo deveria também dizer entender compreender e se esforçar para praticar e aqui não tem nada a ver com salvação eterna tem a ver de quem já é salvo que deveria andar nessas obras que o pai preparou de antemão deveria se esforçar para ser santo irrepreensível diante dele em amor isso é um posicionamento unido a um comportamento não existe posicionamento longe de comportamento não tem como você falar do amor de Deus da graça de Deus da salvação eterna das bênçãos espirituais e a pessoa olhar para você ver você um mau caráter mentiroso prostituto enganador cachaceiro sabe vivendo na promiscuidade na carnalidade e você dizendo assim evangelho é posicionamento e não comportamento não filho não existe isso tá bom tem mais irmão Elson claro que tem tem sim quer ver Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 olha o versículo versículo 1 aquele povo estava debaixo da lei mas nós estávamos debaixo de um sistema religioso corrupto estás pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a colocar-vos de novo debaixo de jugo de servidão ou de escravidão posicionamento eu estou firme na liberdade com que Cristo mediante a sua graça me libertou e eu não vou me submeter me sujeitar a escravidão de homens de pastores de líderes de doutrinas religiosas não vou mais beleza isso é posicionamento e agora o comportamento eu não preciso ter Gálatas capítulo 5 no mesmo capítulo versículo 13 no mesmo capítulo agora o versículo 13 porque vós irmãos foste chamados a liberdade de Cristo não os expôs na liberdade para dar ocasião a carne mas ser vivos uns aos outros em amor viu aí abençoados comportamento ou posicionamento gera comportamento relacionamento relacionamento então é os dois lados da moeda não adianta vir pra cá com esse papinho furado de gente carnal que saiu do sistema religioso e é por isso que anda muitos aí dando um péssimo exemplo e nos chama nós que somos mais conservadores nos chama de religiosos dizendo que nós que pregamos a graça estamos chamando as pessoas agora a terem um compromisso mas é sempre a palavra que nos inclina a isso é o próprio evangelho o próprio espírito que nos leva a ter esse compromisso não com o homem mas com o próprio Deus então que conversa é essa de porque eu estou na graça eu estou posicionado eu estou certo convicto não há condenação sobre a minha vida posicionamento né mas todavia entretanto o comportamento aí eu não tenho nada a ver com o seu comportamento a vida é sua você faz o que você quiser tudo é lícito diz o Paulo mas nem tudo convém tudo é lícito mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas tudo é lícito mas nem todas as coisas edificam então viu abençoados só deixo aqui essa reflexão pra você posicionamento em graça eu estou perfeito estou salvo estou abençoado ok somos e estamos neste posicionamento agora este posicionamento nos gera também nos leva também a um comportamento que é um relacionamento que todos os filhos de Deus que de fato ama e adora em espírito em verdade deve desenvolver não estou dizendo aqui que ninguém é perfeito na carne não existe ninguém perfeito na carne escute pra essa pessoa aqui não distorcer minha fala novamente tá ninguém é perfeito na carne o irmão Elson não está dizendo que é um santarrão e quer que você seja um santo de aurélia não existe Jesus disse a carne é fraca a carne pra nada presta o espírito está pronto sabe mas a carne é corrupta todos nós sabemos disso mas todavia entretanto ele sempre falava pra os seus apóstolos e os apóstolos continuaram a pregar e Paulo nós que temos como aquele que trouxe a mensagem da graça em um nível universal Paulo falando a Tita ele disse no capítulo 2 versículo 11 e 12 porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ensinando-nos ó a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens posicionamento ensinando-nos comportamento a renunciar as paixões e as concupiscências do mundo tá fica a dica aqui graças e paz graças eternas a graça de Deus e a graça de Deus a graça de Deus e a graça de Deus